O sonho de 20 anos dos fortalezenses está mais próximo do que nunca de se tornar realidade. O Fórum Permanente pela Implantação do Parque Ecológico do Cocó reuniu 20 entidades com o objetivo de ajudar no processo de tomada de decisão do governo do Ceará para implantar com consistência técnica e jurídica o modelo de gestão ambiental capaz de proteger os ecossistemas que integram a área e as propostas já estão sendo avaliadas. O governador tem um fundamento técnico para essas quatro propostas, ele está analisando, o governo do estado está realizando também os seus estudos e aí dentro em breve nós esperamos que o governo apresente a sua posição, a sua proposta. Hoje o Parque Ecológico do Cocó já vem sendo utilizado como lazer e ponto de encontro. É comum encontrar pessoas caminhando no local, algumas praticando esportes ou mesmo se divertindo com a família. A população não poupa elogios ao espaço, ao mesmo tempo em que cobra mais atenção por parte do poder público. Eu acho que deveria ser mais bem tratado, viu? E é muito bom porque muita gente poderia aumentar a frequência com o parque em melhores condições. Precisa muito ser o melhor cuidado, viu? A luta de movimentos políticos como crítica radical é contra o avanço na construção de empreendimentos na área do Cocó. A decisão do governo de regulamentar o parque, aliás já existiu em outros governos, não leva em conta as reivindicações, digamos assim, do movimento da cidade que quer a preservação do parque como um todo. Toda a extensão do parque incluindo as dunas, as árvores, o mangue. Mas o chefe da Procuradoria da República no Ceará acredita que este ano o processo de regulamentação do parque do Cocó avançou e tem grande chance de finalmente sair do papel. Os avanços são significativos. Me parece que de agora em diante haverá aí um destravamento de tudo isso e rapidamente chegaremos a um desenho final e uma criação efetiva do parque do Cocó.